Um abraço para você que me assiste nas redes sociais. Gente, já pensou você passar 30 anos sem ver sua irmã? Pois bem, vou contar um caso da Silvandira Vicente. Gente, Silvandira Vicente morava aqui em Serra Verde há 30 anos. Ela foi morar em Barreiros. O que acontece? A Silvandira conheceu um rapaz de lá da cidade e foi morar junto com ele lá em Barreiros. De lá para cá, o pai dela só teve notícias naquela enchente que aconteceu lá em Barreiros. Não sei se você lembra a enchente que levou várias moradias. E de lá para cá não teve mais contato. Isso porque na época que teve a enchente lá em Barreiros, o pai, no caso, ele foi dar a notícia para a Silvandira que sua mãe tinha falecido. De lá para cá não teve mais informações dela. Eu vou conversar aqui com a cunhada da Silvandira. Como é seu nome? Leandra. Leandra, conta um pouco essa história. Bastante tempo, né? Que o seu sogro teve notícia aí da Silvandira. É, meu sogro relata para mim que faz uns 30 anos que ela foi morar lá em Barreiros. De lá para cá ele não teve notícia dela. Só na enchente que ele soube que tinha na vilinha lá onde ela morava, tinha indo embora na cheia. Aí ela pegou e foi morar nos condomínios. De lá para cá ele não soube mais dela. Qual era o nome da vila lá em Barreiros que a sua cunhada morava? Era a vilinha do padre. Aí no caso com a enchente levou as moradias, ela foi morar nos condomínios? Foi isso aí. Aí de lá para cá ele não teve mais notícia dela e a maior vontade dele é ver ela. Ele não enxerga mais. Se ele já tivesse enxergado, ele tinha ido lá procurar ela, mas não tem notícia dela. Nenhuma informação, né? Não sabe nem como é que ela está. Você sabe dizer se ela tem filhos? Ela, o que eu sei, ela tem uns nove filhos. É que o meu sogro fala para mim. Nove filhos. Ela ficou viúva também, foi isso? Foi, ela ficou viúva há um bom tempo, porque ela é viúva. Aí eu não sei mais ou menos quantas, mas sei que ela é viúva há um bom tempo. E ela tem uma filha que o pessoal chama com ela Dadá, professora. É o básico que a gente sabe é isso, que ela é professora lá na cidade de Barreiros. Eles moravam aqui em Serra Verde próximo de quê? Ela ali próximo de uma igrejinha evangélica. Eu não sei se na época quando ela foi embora morar lá em Barreiros, se já tinha essa igreja. Fica próximo também a casa grande de Chiqueirá, que o povo conhece muito essa casa. Aí fica próximo lá. A saudade é muito grande, né? O pai, bem gente, o pai da Silvandira, no caso, ele já está bastante debilitado, não enxerga muito, de idade já. Ele quer muito ter notícia dela, já faz tempo. A saudade é muito grande. Vou pedir a você que conhece a cidade de Barreiros, você que tem amigos lá na cidade de Barreiros, que mora aqui na região do Agreste, de Pernambuco, que compartilhe esse vídeo. Porque quanto mais a gente compartilhar, tenho certeza que a informação vai correr e aí a gente vai ter notícias do paradeiro da filha deste senhor. Deixa eu só passar aqui o nome do pai da Silvandira, Emmanuel Vicente de Araújo. E o nome da mãe é Maria Severina do Nascimento. A mãe já falecida, justamente faleceu. Na época que teve a enchente lá em Barreiros, ela faleceu aqui, em Serra Verde, que foi justamente a última vez que o pai teve contato. Foi lá até a filha da notícia, que a sua mãe tinha falecido. De lá para cá, nenhuma informação. E os irmãos, o que eles falam? Eles têm muita saudade, querem muito conhecer, né? Tem uma irmã dela que ela sempre fala para mim, que elas eram muito unidas. Depois, quando ela foi embora morar em Barreiros, elas pediam o contato. É que tem a maior vontade de ver ela, tanto o meu esposo quanto os outros irmãos. Gostaria que você falasse o nome dos irmãos da primeira família. Da primeira família é Valdeci e Severina. Junto com a Silvandira Vicente de Araújo, né? E a segunda família? A segunda família é Marciano, Maciel, Maurício, Ailton e Edivanha. Que você possa compartilhar. Compartilhe com seus amigos que moram na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, o pessoal que mora em Barreiros. Você tem um familiar lá em Barreiros? Compartilhe esse vídeo para que possa chegar até a Silvandira e ela possa vir aqui visitar os seus familiares aqui em Serra Verde, pois a saudade é muito grande, né? Para você ter ideia, no caso, os irmãos da segunda família não conhecem, né? Não conhecem ainda a Silvandira. Então, é muito importante que você compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe esse vídeo.